Muito bem, a gente já vai começar esse bloco com uma médica que além de muito bonita, é extremamente competente, conhecida já em Cascavel e região, doutora Carla Petter, e a quem eu agradeço muito a presença hoje no Encontro Saudável, tudo bem? Tudo bem, Soraya, eu que agradeço o convite. Que bom. Me chamou a atenção, na semana passada, que a doutora Carla fez um comentário, fiz uma publicação nas redes sociais sobre um tema que eu achei muito interessante e muitas pessoas me perguntam sobre isso. Então a gente está trazendo esse tema hoje a pedido de telespectadores que passam por esse tipo de problema e ela vai explicar hoje o que é e como tratar, o que importa realmente é o tratamento, como é que a gente pode lidar com essas reações no nosso cotidiano. Hiperhidrose, vamos explicar para o telespectador o que é isso, doutora Carla? Bem, a hiperhidrose é a sudorese excessiva, então ela é uma afecção do sistema nervoso autônomo. Então, só falando rapidinho para o telespectador entender, a gente tem o sistema autônomo simpático e o parassimpático. Então ela é uma alteração do sistema nervoso autônomo simpático. Então, normalmente, quando a gente passa por algum episódio de nervosismo, é comum que as pessoas já suem um pouquinho a mão, suem um pouquinho a axila. As pessoas que têm hiperhidrose têm isso constantemente. Então acaba afetando a vida social mesmo dessas pessoas. A hiperhidrose de mão, se a pessoa vai manipular um papel ou algum objeto, um objeto de vidro pode cair, quebrar com mais facilidade. Crianças já desde a época escolar, né? Sujando os cadernos, manchando tudo. Então acaba dificultando a vida. Como isso deve impactar de forma negativa lá no início, na vida social da criança, escolar, né? Isso tudo traz uma bagagem ruim mesmo para o futuro. Quais são as principais apresentações dessa sudorese? Você comentou aí das mãos, das axilas. Isso, as mais comuns são axilas, mãos e pés. E são as que mais incomodam o paciente. Mãos, por esses motivos que a gente já falou, Oi, a criança já tem um problema desde a escola, muitas vezes sofre bullying, chega na adolescência, fica até com medo de pegar na mão da namoradinha, porque já está toda molhada. Axila, questão da roupa. Então as pessoas passam a evitar roupas coloridas para não ficar com aquela mancha. Chegando a adolescência, as glândulas sudoríparas na axila, elas já começam a soltar um determinado odor também. Então muitas vezes as pessoas têm que tomar vários banhos ao dia, trocar de roupa várias vezes para evitar de também ficar exalando o odor, que é uma coisa que também acontece nos pés. Então os pés excessivamente molhados, isso associado às vezes a uma meia sintética, a pessoa acaba ficando com um odor desagradável também nos pés e atritando sempre no calçado, porque vai estar sempre molhado. Olha aí, em casa tem alguém passando por esse problema? Fica de olho nessa conversa aqui. Doutora Carla, e qual que é o melhor tratamento, os tratamentos recomendáveis para esse tipo de situação? Então nós temos dois tratamentos básicos. Um é o tratamento clínico, que é feito a aplicação da toxina botulínica, e o outro é o tratamento cirúrgico, que é um tratamento definitivo, que é uma cirurgia chamada simpatectomia, e é uma cirurgia realizada por videolaparoscopia e por um cirurgião torácico. É claro que existem vários graus de hiperhidrose. Aquela pessoa que tem a hiperhidrose palmo plantar, associada à axilar, severa, o ideal é que essa pessoa realmente faça a cirurgia. Então na nossa clínica a gente trata principalmente pessoas que têm a hiperhidrose axilar, porque dói um pouquinho a aplicação nas palmas e nas plantas, né? A gente tem que ser bem honesto em falar em relação a isso. Então na axila a aplicação é bem mais tranquila, e as pessoas que não têm aquela afecção de ficar molhando demais as mãos e os pés, se beneficiam bastante só da aplicação da toxina botulínica. E tem muitas pessoas que passam por esse tipo de problema? Tem. Então como tem vários graus, aquelas pessoas que já têm um estresse maior no seu trabalho, ou que ficam naquela correria do dia a dia, muito calor, a gente já transpira normalmente. Normalmente, isso. A pessoa tem um pouquinho a mais de sudorese ali, principalmente região de axila, vai piorar, tanto nessas situações de estresse, dependendo do trabalho dela, da atividade, como vai piorar também com o calor. Então a gente tem muitos pacientes que fazem axilar meio que de rotina para prevenir de ficar suando tanto no dia a dia. Poxa vida. Bom, você comentou agora a respeito da dor. Mas se o paciente vai, faz a aplicação nas axilas, normalmente é a região onde mais fazem, né? Qual que é o período entre uma aplicação e outra? Também é muito variável. Então a gente, como tem vários graus de peridrose, tem aqueles pacientes que com seis meses de aplicação, eles já começam a ter um grau já de sudorese a ponto de começar a molhar a roupa. A maioria desses pacientes não se incomoda tanto se está molhando um pouquinho só, porque eles estão acostumados a molhar tudo, né? Então, nesses casos, eles podem esperar um pouquinho mais, fazer ali por oito, nove meses. Tem pacientes que já suam um pouco menos, que ficam um ano sem fazer uma nova aplicação. Mas quem tem aquela hiperidrose acentuada na região da axila, normalmente cada seis meses vem para fazer a replicação. E no caso das mulheres, ela pode ser confundida com a menopausa? É bem diferente, porque a menopausa, aqueles calorões, aquelas ondas de calor, né? Que as pacientes descrevem, são calores generalizados. Tem hiperidrose de face também, então aquelas pessoas que ficam escorrendo aqui na face. A toxina botelínica também pode ser usada, né? Em região de fronte para isso. Mas essas ondas de calor são bem distintas, porque aí... Não dá para confundir. Não, é generalizado mesmo. Presta atenção, gente. E no caso de crianças, né? Ela pode desaparecer na puberdade, naquela fase da adolescência? Qual que é o... O que acontece geralmente nessa fase? É muito raro que desapareça, para falar a verdade. Então a tendência é o quê? Que as mães acabem esperando um pouquinho mais, até a criança ter uma certa idade, ali na puberdade mesmo, na adolescência, para fazer a cirurgia no caso, né? Porque a criança que desenvolve, normalmente ela começa a desenvolver mãos e pés, né? E começa a ter os problemas escolares, da professora chamar e ter que ficar levando sempre uma toalhinha, borrar as provas. Aí a mãe acaba esperando essa criança chegar numa idade um pouquinho mais de adolescência para poder fazer a cirurgia. Porque essa hiperhidrose palmo-plantar, ela normalmente vem acompanhada de um suor bem abundante. Então você olha a mão da pessoa, ela seca, tá sequinha. Segundos depois ela já começa, você começa a ver já as gotículas brotando a ponto de pingar. Então dificilmente regride na adolescência. Então, eu acredito que tem muitas famílias que passem por isso e os pais a considerem uma coisa normal, né? Não leva no especialista, a criança fica sofrendo, o adolescente fica sofrendo, leva isso para a fase adulta, né? Aí até chegar no especialista, né? Uma coisa que poderia ter sido resolvida há anos antes, né? Sim, é verdade. Às vezes acaba levando como uma coisa normal. É do corpo dele. E não sabe que aquilo ali já está trazendo algum problema, que no futuro é complicado. Essa criança vem trazendo esses problemas desde cedo. E tem, doutora Carla, assim, a possibilidade de se identificar um grupo de risco mais vulnerável à hiperhidrose? Na verdade, não. Como é uma afecção do sistema nervoso autônomo, então a pessoa que tem mesmo o problema hiperhidrose, ela vai ter no corpo dela já o problema do sistema nervoso e vai desenvolver. E tem aquelas pessoas que têm a sudorese normal e determinadas situações em que ela passa um estresse maior, uma preocupação maior, uma ansiedade, pode desencadear um aumento da sudorese justamente por isso, por acelerar ali o sistema nervoso autônomo. Mas não que ela tenha a doença hiperhidrose. Ela está com uma sudorese normal que ela passa por essa alteração mediante situações cotidianas da vida dela. Certo. Quanto à incidência, doutora Carla, pela tua experiência no consultório, é mais comum entre homens, entre mulheres? É, no consultório a maioria dos pacientes que fazem o Botox para a hiperhidrose são homens. Então, mas temos bastante paciente do sexo feminino que também tem o problema, às vezes não chega a ser uma hiperhidrose verdadeira, mas que suam, querem usar uma roupinha mais justa e querem ficar com a axila sequinha. Então, a maioria são homens, mas temos bastante clientes mulheres também. Ai, gente, conforto não tem o que pague, né? Vamos falar a verdade. Se você tiver alguma dúvida com relação a isso, claro, você pode escrever para a gente, contato arroba medicinesaude.tv.br, que a gente vai perguntar para o especialista e a gente vai trazer a resposta para você. Agora você pode também acessar o blog Doutoras da Beleza, né? Que ali vocês também postam essa informação, inclusive eu retirei de lá. Eu gostaria que você deixasse para a gente aqui o endereço para as pessoas poderem acessar. Sim, então o blog é doutorasdabeleza.blogspot.com.br. Então a gente tem várias dicas sobre cirurgia plástica, sobre alimentação saudável. E a Silviane, que é minha colega no blog, ela fala também sobre os problemas de endocrinologia. Então é só acessar lá que tem sempre várias informações atualizadas para o público. Que bacana, né? Cirurgia plástica e endocrinologia. Vocês sempre estão atualizando com esses assuntos. Encontra um tempo para isso ainda, né? Ah, a gente arruma. Tem que arrumar. Que bom, doutora Carla. Sucesso, muita saúde. Obrigada por ter vindo hoje aqui. Obrigada, eu que agradeço.